O professor divino que dá aulas de Karatê e Jiu Jitsu nem de longe imaginava que o trabalho voluntário daria um resultado tão positivo. Os alunos são todos moradores do Jardim do Cerrado 3, crianças e adolescentes carentes, que para estar aqui precisam ser bons alunos e ajudar em casa. E isso em todas as modalidades, tanto no Jiu Jitsu, como no Karatê ou no Muay Thai, a regra é essa. A Aniele e o Alencar são alunos do Divino e já conquistaram várias medalhas. Conquista ainda maior, eles tiveram no comportamento. Me encontrar, fazer as tarefas de casa melhor e respeitar cada outro que está perto de mim. Respeito, comportamento, disciplina, tudo. Os estudos ajudam também de alguma forma? Demais. Aqui também tem aulas de Muay Thai. Mesmo afastado por problemas de saúde, o professor Valdeir está sempre acompanhando a evolução dos alunos. Antes eles brigavam muito, né? Aí aplicando o Muay Thai neles, eles começaram a ter disciplina, respeitar uns aos outros. E não usar o Muay Thai para bater o novo. Nunca usaram. Graças a Deus, nunca usaram. Foi através do Muay Thai que o Riquelven conseguiu perder peso e melhorar a saúde. 75 quilos. Você tem quantos anos? Eu tenho 14. É muito, hein? Na época eu tinha, acho que era 13 anos. Aí, assim que a pandemia começou a ficar mais calmo, eu voltei a treinar e para conseguir pegar um W.O. eu tive que perder 6 quilos em uma semana. Conseguiu? Consegui. As artes marciais auxiliam no ganho de força, coordenação motora e garantem mais disciplina e equilíbrio emocional. Para essa moçada, vai além. É a chance de praticar um esporte e melhorar até na escola. Há um ano, os treinamentos acontecem aqui nesse galpão que foi adaptado. Eles não precisam pagar aluguel, mas precisam arcar com outras contas, como água, energia e IPTU. Tudo que tem aqui foi doado. Esse tatame, os equipamentos, os mais beneficiados, é claro, são os alunos. E eles são só gratidão. Haja gratidão, meu Deus. Toda vez que um voluntário ajuda o projeto, tem abraço coletivo. A Camila tem uma filha no Karatê e outra no Muay Thai. Eu costumo falar que para poder ser mãe de atleta, tem que ter um psicológico bem preparado para poder acompanhar esse ritmo todo. Como diz meu esposo, eu achei que tivesse filho ou mulher, era mais tranquilo, só se for as suas, porque as minhas é no 12. Os pais ajudam como podem. As despesas, água, energia, IPTU, internet, limpeza. Então, assim, aqui quem tem condição de ajudar, ajuda. Quem não tem, também treina do mesmo jeito. Todo tipo de ajuda por aqui é sempre bem-vinda. O objetivo é que não é só formar campeões de troféus e medalhas, mas fazer com que essas crianças tenham a consciência de ser cidadão e ter uma consciência com o próximo, com a sua família. De alguma forma, eu estou dando minha contribuição para a minha comunidade melhorar.